Investimentos nas áreas de mobilidade urbana, saneamento básico, iluminação, saúde e no final municípios totalmente revitalizados. Para aumentar as condições de saúde e qualidade de vida da população, o governo destinou um total de 11 bilhões e 700 milhões de reais para investimentos público-privados. No Ministério das Cidades, nós estamos anunciando 5,7 bilhões de reais de recursos para serem acessados por estados e municípios no campo de financiamento. São 3,7 bilhões de reais em mobilidade. No saneamento, em todas as áreas dos subgrupos de saneamento, macro-drenagem, abastecimento d'água, nós vamos trabalhar com 2 bilhões em aportes para investimentos nessas áreas e municípios, em todos os municípios brasileiros, podendo chegar em recursos de eventualmente até 300 milhões de reais. Municípios com até 20 mil habitantes, por exemplo, vão poder encaminhar propostas com valor mínimo de 500 mil reais e máximo de 5 milhões. Já para os acimas de 100 mil até 250 mil habitantes, o financiamento mínimo será de 1 milhão de reais, podendo chegar a 30 milhões. Essa iniciativa se coaduna enormemente com a nossa estratégia geral da política econômica, porque ela não amplia os gastos do governo federal, não aumenta riscos fiscais, mas, por outro lado, privilegia e incentiva o investimento público e a melhoria da infraestrutura, que são necessários para a retomada do crescimento do país. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que também esteve presente à solenidade, disse que o governo tomou uma série de iniciativas que reduzem a burocracia e proporcionam o crescimento econômico. Adotando iniciativas que aumentem a eficiência e a produtividade, fomentando a formação de capital físico e humano, sem prejudicar nossas restrições fiscais, garantimos a ampliação da capacidade de produção brasileira. Isso significa mais crescimento econômico, mais oferta de bens e serviços e, em última análise, mais bem-estar para a população. O presidente Michel Temer afirmou que as medidas que estabelecem parcerias, além de trazerem o desenvolvimento regional, fortalecem as prefeituras. A autonomia municipal é uma coisa tão sólida, tão forte, tão substanciosa, tão significativa e tão importante para o país, que tudo o que fizermos para prestigiar os municípios, nós estamos atendendo a um fator histórico e a um fator jurídico que hoje está presente na Constituição brasileira. Portanto, nós, ao fazermos isso, ao estabelecermos a parceria com o setor privado, nós estamos também obedientes à Constituição Federal.